Música O Parlamento Nacional considera a taxa de execução do orçamento geral do Estado Tinangri-Hondua do Anulure-Singhidatum, impacto com a capacidade governante siraniana. A taxa de execução do orçamento geral do Estado Tinangri-Hondua do Anulure-Singhidatum e o portal Transparência foi em 15% do Anulure-Singhidatum, mas que atutamos na fula em novembro. O Parlamento Nacional considera o governo de Alabara que usa a razão do Covid-19, o que justifica por cento de execução, mas bem governante Rá-Sicla Criativo implementa plano no programa. Também fiscalizador sirasuzere ou governante sirasasai capacidade execução, e atinanri-hondua do Anulure-Singhidatum, tambem pandemia Covid-19, ou menos. Composição, governo, Nian, Rosane, Ladum, Itarei, precisa aprender, baraco, até porque, nesse exemplo, o projeto é que é tempo normal, Itarei, o aprovisionamento, todas as regras, situações de emergência, sim, não sei tal, mas tem um assessor que tem um lado de um fogo ou explicação. Importante, é que nós temos que fazer o governo de Alabara que usa a razão do governo de Alabara que usa a razão do governo de Alabara. Primeiro, segundo, o programa, necessidades, não sei, mas que identifica o orçamento de Alabara que usa a razão do governo 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 de Alabara. aut SVP, autoral, iedereen loses a razão do governo de Alabara que usa a razão do governo de Alabara que usa a razão do governo de Alabara, a razão do governo de Alabara que usa a razão do governo de Alabara que usa a razão do governo de Alabara que usa na razão de alguém just contrária. Uma razão que uma razão da razão do governo em Памhältica, которые nós irmos dar os problemas de acordo com suas versus cl algumas zonas do governo alembradas e bizi IR y. Na만, depois nós Pinterestara analisa a razão do governo de Alabara que usa uma razão do governo de Alabara. E aqui, ato timor, governo, ele aproveita ato, halo, investimento e raiar na macaz, liu, coobras, serne, bema, cabele, halo. Ita primeiro, ita tem ser grande boa governação e não só tem ser qualidade de governação, e governante, xeira, tem ser de qualidade para ver se ele escuta orçamento, eu diria, que o desenvolvimento dele, o povo dele sente benefício e o coam. Sim, ministro de finanças, com a execução, orçamento 2021, a porcentagem ainda alcança, se dá o adequado, se dá o adequado, tu ir, tu ir, como se diz, tu ir padrão, lolo, xe, execução, orçamento, agora, ita tamo, outubro, quase dois meses de, ita tamo, na fim do ano, tamba, ita, ni a modalidade, ni, be, ita usa agora, ma, ca, orçamento, por programa, então, ita, la, precisa, agora, ato, questiona, konabá, percentagem, né, execução, tem que, la, la, xa, nese, nulo, me, be, execução, né, tem que ir, a qualidade. Orçamento, geral, estado, tinan, rihun, rua, rua, nulo, resim, ida, a mutuq bilhão, rua, resim, mai, beninia, taxa, execução, fõe a 15%, lima, nulo, resim, hito, no orçamento, batinan, rihun, rua, rua, nulo, resim, rua, governo, propõe, orçamento, geral, estado, a mutuq bilhão, ida, pontu, nen, resim, Fátima Pereira, Elugayo, Zemen